Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Bora continuar com esses crossovers da Capcom, na época do Play 1. Vamos agora jogar Capcom vs SNK. Bora lá se divertir passando desafio a desafio até tentar zerar esse jogo. Bora no modo arcade. Vamos aqui na parte da Capcom. Bora escolher um da Capcom e um da SNK. Acho que o Kenzão da massa aqui. Bora tentar um Terry também. Ok. Se bem que o Terry agora também é meio que da Capcom, né? E aí, já já o boneco chega em Street Fighter 6. Bora lá, tentar a Mia e a Chun-Li. As ícones femininas de cada empresa, uma da Capcom e uma da SNK. Só bora ali. Caraca, olha esse cenário que da hora. Bora começar aqui. Ok. Ok. Top. Aquele pulinho do safe. Fazer o especial. Aqui é o agarrão. Ok, beleza. Primeiro round ali pra já conhecer os botões. Primeira luta não é um desafio, é mais uma aprendizada. Só bora. Agora vem a Chun-Li. Chumosa. Nadug. Duken. Botar no canto. E aí, dá Spirit Money Kick. Fechou. Tem uma barra já. Vamos usar. Segurão e cutucadinha. Top. É isso aí. cái... Tá tipo uma Nova York chuvosa aí. Olha as artes. Essas artes são icônicas mano. São com traços bem realistas, né. Beleza, os vencedores! Bora para a próxima! Agora é Cammy, dá o sim, vai e se benimara! Podia ter botado o Harry logo no começo ali para a gente aprender as textos dele, né? Agora é um cenário caótico... Ok... Sabia que ela poderia... Olha a paradinha do rolar meta geralmente de The King of Fighters! Nossa! Esse aí é o de duas barras ou de três? Eu nem prestei atenção! Olha que botão bom esse aqui! Beleza, rasteirinho! Eu tentei outra coisa, mas saiu só rasteira! Yeeey! Foi uma galera, eu notei que tem personagens que são dois gaps, tipo o Ken e o Terry, o Ryu também, o Gaio... E tem uns que são um gap, tipo o Dalsim e esses aí, por isso que são quatro personagens selecionáveis! Vai ficar só no Yoga, né? Na Yoga A! Nossa, olha que eu soltei botando a despesa! Toma! Mais um! Agora morreu! Morreu de forma bonita! Legal com esses Chores aqui, especial, super! É só com uma barra que dá pra fazer! Então tá de boa essa aí! Vai! Será que vão usar o Terry dessa vez? Que seu objetivo? Ah, eu quero esseek!! Ah! E, tem que ter um anti-aéreo e passar o vazio! Mais um vazio! Nossa senhora! Que cocheteada! Beleza! E aí! Agora vêm um Benimado da Massa! Eu tenho certeza de que eu tenho certeza. Beleza, defendeu, mas aquele socão forte pra baixo não defendeu. Beleza. King. Spoiler aí do próximo adversário. Round 1, fight. Ai, caraca. Ah, tô encontrando nada. Pulou, foi punida, já vou pra cima. Defendeu. Tentei um chole, mas saiu só o... Agora saiu algo. Ok, beleza. Yei. E o Yamazaki é perigoso. Nossa, saca de aérea em dia. Tomou. Filha da... Ai, não achei nada. Vai ficar só na postura ofensiva, então toma. Tem que apertar o botão primeiro. Ó, defendeu finalmente. Filha da mãe. Pronto, pressionou no corner já Elvis. Sem brincadeirinha dessa vez. Ken, Biro. Então, bora. Acho que aqui já é o penúltimo desafio, será? Ken e Ryu. Adukan. Ah, e ela só saiu especial. Agora foi. E aí, Ken. Não vai defender não. Vai ficar só aí. Ah, tá de boa então, hein. Tô encolhida aí no cantinho, descendendo a poste. Toma. Nossa, que varada. Agora é o Ryuzeira. Acho legal as interações entre personagens e especi. Tô um bole. Segurão. Carradona. Abracinho. Não fazer nada. O que é isso? Parece a primeira luta. Muito fácil. E aí. E agora? É o boy sinal? Ok. Nada. Ainda tem essa galera aqui. Bora jogar com o Teori primeiro, só pra testar o boneco com mais techs, caso seja necessário. E eu lembro que o último boss desse jogo aqui é o Geese ou o Bizon, dependendo da rota, né? Do personagem que a gente escolher. Então é melhor treinar meu personagem secundário. E aí? O que é isso? O Danone está pra brincadeira. Não é o especial 1 do Teori, tá, não? Eita, defende? Caraca, eu pensei que ia dar tempo de punir. Oi, Len. Ok, jogou aquele bonezinho em cima. Próxima é a Yuri. Preciso entender o Super do Teori, mano. Calmo, calmo. Magias. Magias. Nossa, aí, pegou pelo menos a partir do segundo hit. Nossa, calmou. Beleza, finalizamos. Pelo menos com o Teori eu já tirei dois. Ok. Rio agora. Tem aí das antigas Art of Fight. Beleza. Cara, eu nem falei sobre a estética do jogo nessa Play 1. Eu acho esse jogo muito competente. Deve ter uma hora só aberto essa guarda. Eita. Vou no sapato agora aqui. Beleza, consegui. Hum, já é outro pra mim. Não. Nossa, pulei cedo demais. Pensei que ia dar tempo de finalizar, mano. Beleza. Sobrou só o Hew ali pro Ken só dar um Hadouk e já mata. Beleza. Dizem que o Hew foi inspirado no Hew, né? Difícil te achar na tela, hein, bonito. Nossa, poucas ideias pra ti. Um super combo finish aí pra terminar. Beleza, menos uma galera. Demos uma jogadinha com o Teori. Ah, agora é ele, hein. Não. Não, sei lá. Vamos primeiro com o Teori, depois com o Ken. Ixi. Lembro que o Geese tem duas versões. A gente pensa que matou ele, ele volta com a life cheia de novo. Geeseão da massa. Geese. Olha a interação do Teori com ele. Da hora. Boa. O Geese é difícil, então tem que ir aqui na cautela. Ai, vacilei, hein. Nossa, ele tira muito sangue, mano. Ai. Olha só. Atirou tudo isso. Pegou. Ai, fio da mãe. Fica muito difícil você matar duas versões, beleza? Nossa, olha isso. Fez marabalas de mim, hein. É, aqui eu vou ter que recorrer ao Kennel Ryu pra matar esse cara. E aí, rapaz, o controle aqui, decidiu desconectar agora. Aí já era. Agora foi. Tentei um agarrão aqui, né? Ixi. Nossa, pensei que ia dar tempo de acertar ele. Nossa, poucas ideias pro Geese, viu? É difícil. Então, vou ter que recorrer aos meus melhores bonecos. Tirei nada dele, praticamente. Mas agora eu vou trazer meu time titular. Primeiro Ryu Zera. Depois, o Ken Zera. Agora vai dar certo, hein? Se cada um matar uma versão do Geese aí, dá bom. A estética do Geese tá muito massa nesse jogo, né? Olha aí, o Alá Street Fighter Alpha. Ok, chega de papo. Eu vou naquilo, vou só no sapato aqui. Ai. Filha da mãe, olha o tanto de sangue que ele toma. Filha da mãe. Tomou, olha o desgraçado. Não adianta ir na ofensiva com esse cara. Aquele pulinho da alegria. Beleza, vamos na calma aqui, galera. Filha da mãe. Ah, vai escolher uma magia pra caramba. Ai, fica da mãe. Ai, nada a ver. Calma. Ai, filha da mãe. Quase matei ele. Ai, vamos no sapatinho, tentar matar ele sem perder muita life do Ken. A estratégia é essa. Pule. Não pule. De novo. Mais uma vez. Isso, mais uma, só mais uma. Isso, vamos agora no 0x0, meu parceiro, pro round final. Duas barras, ok. Esperar o momento certo pra usar essa barra. Bora lá. Ai, filha da mãe, não saiu o especial. Caraca. Pegou isso aí, consegui a abertura. Mais uma barra, eu tenho, hein. Ok. Não adianta ir na ofensiva com ele. É só na defensiva aqui. Filha da mãe. Olha, olha isso, velho. Não existe. Que desgraçado, mano. Eu tava na vantagem. Por isso que eu tenho que ficar só no sapato, esquece. Esquece, esquece que esses boys são muito apelões. Tava até bem na luta, só que eu fui afobado. Bora lá, que agora vai dar certo. Beleza. Ok, ele tá meio confuso com o Hadouken. E eu com a magia dele. Vem. Vai ser só na humildade aqui. Tentei arriscar até um Chorris aqui. Boa. Em alguns momentos dá pra arriscar. Pula. Só um botão aqui contra ele. Beleza. Escapei dele. Pensei que ia tomar um agarrão. Pula de novo. É isso, é isso. Cheio de life ainda pro Ryu. Olha aí, velho. A estratégia de um botãozinho. Mas ele fica agachado defendendo. Se ele pular, pule. Só isso. É o segredo. Negócio que a gente fica doido pra... Pra ir pra ofensiva, mano. Aí que a gente se lasca. O pulo dele parece muito com essa magia do Akuma. Vai pular que eu sei. Olha que desgraçado, velho. Pula, pula. Ai, filho da mãe. Deu trade. Hum, pensei que ia conseguir. Tirar mais sangue dele. Mas tem duas barras aí, né? Com quem? Quase três. Olha esse filho da mãe. Mosquito do caramba. Atrapalhou. Ok. Ai, filho da mãe. Nossa, olha aí. Quando a gente se afoba. Pegou. Ai, distância figura aqui. Tem que me manter aqui no jogo, cara. Não posso afobar. Não. 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 Estava tão bem. Quase empate, galera. Tá acabando o tempo. Aê. Show. Nossa, pensei que ia morrer, velho. Ele meteu um especial ali e me pegou. Mas aí consegui a virada. Na humildade. O segredo é, agachou, agachou. Pune o antiaéreo. Com o antiaéreo. Você me derrubou. Você conseguiu me superar. Você é louco. Se eu fosse melhor de Shoryuken ali no antiaéreo, seria bem mais fácil, né? Mas o reflexo do tio Zahira aqui tá ruim. Então é baixo soporte. Em um outro momento a gente se encontra. Ahahahahaha. Explosão. E é isso. Mais um jogo de luta aí finalizado, zerado, concluída. News Combo 7, canal 7. Updates da luta final do Millennium Fight. Tal, tal. O time conseguiu o terceiro lugar. Entrevistar com o ganhador. O ganhador Ryu. Na verdade, quem fez a boa também foi o Ken, né? Ah, sim. Tem que aparecer. Não, se bem que o Ryu ali matou a primeira versão do Giz. Um incidente na Giz Tower, na torre do Giz. O homem é pouco rico. O pessoal tá investigando. Olha aí, o empresário Giz e Howard. E nas horas vagas, um boys. Beleza. Que jogo, hein? Ele lembra muito, é como se fosse o comecinho ali do Third Strike, mano. Assim, com os gráficos avançado demais pra Play 1. Muito massa. Comparados, assim, a outros jogos do Play 1 ali. Principalmente do começo da geração do Play 1. Ele é muito à frente. Os controles intuitivos aqui, bem... Respondem legal. O gráfico é excelente. Jogabilidade boa. Muito bom. Por isso que a galera tá doida pra um novo SNK versus Capcom. Beleza. Vamos pular aqui os créditos. E é isso, galera. Finalizando aqui mais um vídeo. Mais um jogo de luta. Tem que chamar porrada... TS porrada games. Mas tamo junto sempre, viu? Valeu, falou, até a próxima.